Na última sexta-feira, aqui no município de Veranópolis, aconteceu a entrega dos EPIs aos conselheiros tutelares da nossa região. Esses EPIs, eles são oriundos de um projeto em que se uniram a ACONTURS, o Governo Federal e o Fórum dos Colegiados. Vamos entender um pouco melhor sobre esse projeto. A ACONTURS é a Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, de conselheiros e ex-conselheiros. Então, nós representamos os 497 municípios e, tanto os atuais quanto os antigos, a nossa associação traz um fortalecimento da categoria, na qualificação, não só dos conselhos, mas também da rede de proteção. Levar a formação e fortalecer, antes nós trabalhávamos muito em fortalecer o conselheiro, mas não adianta a gente fortalecer só o conselheiro se a rede também não está fortalecida. Então, a gente trabalha com o fortalecimento de toda a rede de proteção para que a gente consiga chegar ao objetivo que é a proteção da criança e do adolescente. Nós visualizamos que, no decorrer do tempo da nossa gestão, desde 2017, nós tivemos um avanço de credibilidade e confiança das autoridades do Estado, tanto judiciário quanto executivo, no sentido de buscar associação também para muitas atividades institucionais. Então, hoje nós fazemos parte de várias frentes que dizem respeito a de criança e adolescente no Estado, muito por conta da credibilidade que nós, conselheiros e associação, buscamos, e também representado pelo nosso Fórum Nacional dos Conselheiros também, que é a nossa representação máxima de conselheiros. Nós recebemos do governo federal os equipamentos de proteção, através do Ministério dos Direitos Humanos, da mulher e da família. Então, a nossa secretaria, ela direcionou para cada conselho tutelar, então, esses EPIs que dizem respeito à proteção, levando em consideração de que a violência, a violação, ela não entrou em quarentena e nem em isolamento, ela continuou, então os profissionais conselheiros tutelares também tiveram que se expor em muitas situações para salvar a vida de crianças. Então, por esse motivo, o Ministério se sensibilizou com a categoria e mandou esses EPIs para que a gente faça a distribuição. E nós, da associação, como representante aqui do Estado, estamos fazendo, então, um roteiro no Estado e fazendo a distribuição para cada conselho. Poderíamos encaminhar para as administrações, mas entendemos que seria isso mais demorado, esse processo. Então, por essa conta, nós, da associação, assumimos a frente. E o nosso representante nacional dos conselheiros, que é o Júlio, que nos ajudou em Brasília a fazer toda essa articulação também para que a gente consiga viajar o Estado todo e fazer a entrega para os conselheiros. O importante é que se diga que nós tivemos dois momentos. O primeiro momento é um lançamento dos EPIs pelo governo federal, no qual ia ser capitaneado por uma empresa, que depois achou melhor, e até o próprio Ministério, que o recurso fosse direcionado a cesto básico para famílias carentes. E nesse segundo momento, então, esses EPIs que chegaram são álcool, álcool glicerado, que esse álcool é especificamente para limpeza de ambientes e também ele não é danoso para pele, né? Então, ele é muito mais fácil na limpeza e foi enviado duas garrafas, dois litros para cada conselheiro, ou seja, cada conselho tem cinco pessoas, vai ser dez garrafas por conselho e mais vinte máscaras também para distribuir entre os cinco colegas, que vai dar quatro máscaras para cada um, né? Nós entendemos que o governo federal está fazendo um plus no sentido de proteção e ajudar, porque a responsabilidade real de gerenciar o conselho tutelar na questão financeira e estrutural é do governo municipal. Mas o governo federal, né, então, se empenhou em ajudar no sentido da proteção, então, do trabalhador conselheiro tutelar. Essa é uma ação de integração do governo federal com a Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul e o Fórum de Entidades, que trabalha, mais uma vez, a prevenção e o cuidado com a criança e com o adolescente. Uma integração dos principais atores, levando equipamentos de proteção individual aos conselheiros tutelares de todo o Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, uma ação que acompanha a CONTURS e nós estamos aqui hoje acompanhando e desenvolvendo mais uma entrega de álcool, de máscaras, de Estatuto da Criança e do Adolescente, para que os nossos conselheiros tutelares possam desempenhar esse grande papel que é proteger a vida da criança e do adolescente num período de exceção, onde nós tivemos a campanha do Fique em Casa e muitas vezes nós pudemos constatar não só o aumento da violência doméstica, mas sobretudo o aumento do abuso, da exploração sexual e da violência contra crianças e adolescentes. E eles, conselheiros, são os principais atores que trabalham nessa matéria. Por isso a importância de um encontro como esse. Hoje nós esperamos em Veranópolis reunir 18 municípios para entregarmos os kits aos conselheiros tutelares, mas garantindo a eles a melhor condição de trabalho e o efetivo cumprimento do papel que ele desempenha no seu município, que é proteger a criança e o adolescente. Então, como fui aqui no Rio Grande do Sul enquanto deputado estadual o autor da lei que criou o Cadastro Nacional de Pedófilos, em Brasília nós temos uma militância muito forte e todos os meses nós temos visto o acompanhamento de ações da Polícia Federal, dos órgãos de controle contra a pedofilia. O recado que nós queremos aqui poder deixar aos nossos conselheiros é que possam buscar capacitação, que possam buscar o apoio junto à Associação dos Conselheiros Tutelares do Rio Grande do Sul, porque o trabalho que cada um desempenha no seu município é da maior importância. A proteção da infância e da adolescência das nossas crianças pode oportunizar a chance de construirmos um novo Brasil. E através deles, dessa ação integrada entre Prefeitura, Governo Federal, nossos mandatos, na retribuição da preservação daquilo que nós queremos encontrar no Rio Grande do Sul, que é infância protegida, infância guardada, infância cuidada, para que a gente junto deles possa construir esse novo município, o novo Rio Grande e o novo país. Música 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 Música